Olá amigos do canal Luiz Roça, tudo bem com vocês? Quando vocês forem adquirir um pé de jabuticaba, tem preferência a jabuticaba híbrida, tá? Ela produz várias vezes ao ano, ela não precisa estar tão grande para produzir e as outras demoram bastante. A gente já colheu várias, tá? Eu vou falar para vocês que nós estamos com a metade das jabuticabas aqui, tá bom? Então fica a dica, se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Um abraço, Deus abençoe.